Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês uma abertura de caixa da Natura, tá? São 7 caixas, foi 367 pontos, 1588 reais, tá bom? De muita promoção. Para quem já está gostando desse vídeo, não esquece de ajudar a amiga com o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com as amigas, tá bom? Eu me chamo Ediane, sou dona da loja Ediane Presentes, sou empreendedora e consultora multimarcas e também trabalho com cestas de café da manhã, cesta de beleza, gratidão, amor e muitas outras, tá bom? Então vamos lá, vou estar abrindo para vocês e arrumando, tá bom, os itens? Então vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Vim mostrar então para vocês o que foi que vieram nas caixas. Ó, esse daqui é as bolsinhas do Skit, tá bom? Essa daqui é a sacola, de cada 80 pontos você ganha 1 ponto, então eu consegui resgatar a sacola, tá? Fiquei feliz da vida porque eu nunca consigo. Uma bolsinha do Crê para ver, que é de cliente, tá bom? Dois refis de patuá, que é de cliente, mais a máscara. Essa colônia aqui eu peguei 4, só que o cliente já veio buscar e eu fiquei com uma de mostruário, de provador aqui para a loja. Eu vou estar fazendo um pedido só de colônia, porque o preço está maravilhoso. Essas daqui são as revistas que vieram. Eu pedi 5 kits desse que vem com 2 sabonetes, o creme de mão e o álcool em gel. Vieram essas amostras aqui, tá bom? Pedi de pronta entrega, 2 balaios de gatinho, que eu estou sem aqui na loja. 1 creme de pentear, que eu tenho um cliente que compra para o filho, então ele está com preço bom, eu já comprei. Foram 10 kits de macadâmia, que vem com hidratante de 100ml, com a caixinha de sabonete, com 2 sabonetinhos. Pedi 6 kits, que vem com hidratante e a caixa de sabonete sortido. Achei muito legal esse kit. Pedi 8 kits, quer ver? Foram 8? 2, 4, 6, 8, isso mesmo. 6, 8, 8 kits desse trio de hidratante para estar fazendo o kit. E vendendo assim também, se o cliente quiser. Pedi 10 kits de sabonete, que está na revista 4, caixa por R$ 62,90, se eu não me engano. E pedi 8 caixas desse kit de sabonete aqui, que está a coisa mais linda que tem. A Natura agora arrasou, né? Eles sempre estão mudando, mas eu acho que essa embalagem aqui foi a mais bonita até hoje. Então, menina, foram esse o meu pedido. Eu vou estar fazendo mais um pedido aí para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para ajudar a amiga. Tá bom? E que Deus abençoe vocês.